Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de jogatinas do IPEX. Vamos para mais uma jogatina de debulhando o Super Battle Maker do Wii U. Vou jogar mais uma fase inspirada no Star Wars. Musheron Wars. Endor. Estrela da Morte 2. Criada por um canadense chamado Megapol X. A fase já foi bem jogada. E o ID dessa fase é C200-0000-005A-A2E3. Criada em cima do Super Mario Bros. 3. E bora lá testar. Não joguei ainda. Vou deixar na descrição do vídeo o ID também, para você procurar e jogar se quiser. Tá bom? Vamos lá. Caraca, já começo morrendo, velho. O negócio é tenso. Já começa a perseguição aqui. Olha isso. Não é nada fácil. E agora? Caraca, mano. Ah! É fácil difícil, cara. Entrar aqui, né? Não tem muita escolha. Mano do céu, olha isso. É guerra. É palavrinha de tudo que é lado. Ó. Caraca, meu. Que difícil. E agora? Entendi. 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 Por aqui, né? Ah! Quebrar isso aqui, né? Caramba, o negócio não para de tacar a bomba na minha cabeça. Caramba, o negócio não para de tacar a bomba na minha cabeça. Será? Será? E agora? Ah, tá Nossa, que legal, cara Desenho de fase Caramba, meu Olha isso, velho Fase gigante, mano Caramba, mano Vou entrar aqui, não vou esperar, não Olha o carnaval Isso aí, galera Mais uma fase concluída Extremamente criativa Merece estrela Não é não? É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Deus abençoe a todos Um grande abraço E até a próxima jogatina Valeu! Tchau! 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 Tchau!